Boa noite, pessoal. Atendendo ao pedido de resgate da Adriana, aqui do Silvestre, viemos buscar este tãozinho aqui. Olhem só o estado dele. Não dá para deixá-lo assim, ó. Olhem só. Olhem o rostinho dele. Olhem o perninho. Ele tá com um inchaço bem grande na perninha traseira. Dá a impressão que amarraram ele com alguma coisa. Da forma que a Adriana prendeu ele aqui nesse local, ele permaneceu. Ele não deita. Ele conseguiu comer um pouquinho. E é mais um animal que está aí, precisando da nossa ajuda. Então acompanhem o nosso trabalho e colaborem, para que possamos ajudar não só este animalzinho, mas muitos outros que ainda estão aí pelas ruas precisando de ajuda. Hoje tá chubiscando. Imaginem só. Este cachorrinho não teria chance alguma nessa chuva. Ele está fraquinho, precisa de cuidados. Então é por isso que cada contribuição que vocês ajudam a ONG é para ajudar animaizinhos como este. Então, muito obrigada.